Vamos lá agora para a questão das pichações, em começo nós falamos aqui nos últimos dias a respeito do ataque de uma quadrilha, uma família na zona sul de Teoflotone. A polícia conseguiu apreender um adolescente infrator e foi pedido à justiça e foi concedida a internação dele no centro de internação de menores, a reclusão dele no centro de internação de menores, para que ele possa passar por um processo de ressocialização. Ele é suspeito de envolvimento na pichação da casa de uma família e aí depois, por conta da reação da moradora, uma quadrilha invadiu o imóvel e foi salva graças a uma ação proativa da polícia militar que conseguiu chegar a tempo. As investigações, num primeiro momento, produziram a prisão de um maior e o delegado Arthur Vieira conseguiu também a localização desse adolescente. Mas não para por aí, Nicometes, ainda faltam mais dois. Então, essa situação, dessa questão da pichação de uma casa na zona sul de Teoflotone. Um adulto já está no presídio e agora um adolescente recolhido ao centro de internação de menores da cidade. É, está aí, aqueles ataques, o Fantônio está repercutindo aí esse caso que o pessoal pichou, veio a senhora e pichou os nomes dos prováveis autores dessa pichação, desse vandalismo. E o caso repercutindo aí, teve disparo, é, aí, é, a justiça então mandou internar o adolescente, né? Fala internar, né? Fala internar o nome correto. Obrigado, viu, Fantônio?